Sofia Rigante, você tá proibida de tocar nessa senhora. Meu Deus do céu, mais um episódio brilhante em Pinguim Episódio 6 com a Sofia cara a cara com a mãe do Pinguim e com o Victor. O que vai acontecer? Vamos pra análise completa. Fala pessoal, João Marcos Carneiro aqui, hoje trazendo pra vocês tudo do episódio 6 de Pinguim. Onde a gente tem, começa o episódio com uma pequena passagem de tempo do episódio anterior pra cá. Porque no final do episódio anterior, o Pinguim tava chegando lá no subterrâneo, no antigo metrô de Gotham e ia começar o seu império ali de baixo. E aqui já começa com ele vendendo a droga. Ou seja, tem uma pequena passagem de tempo, não fala quanto tempo, mas foi o tempo suficiente pra ele começar a se destacar por aí e o nome da droga Bliss começar a se circular. E isso tá preocupando a Sofia e o Salvatore Maroni, os dois sem saber aonde o Pinguim tá, mas estão atrás dele. Estão tentando descobrir e não conseguem. Inclusive o episódio começa com a gente ficando com o coração quentinho, com uma pessoa de moto andando pelos túneis. Igual o Batman fazia, né, no filme de 2022. Aí a gente começou, meu Deus, será que é o Batman? Não era o Batman, era só o Victor. E o Victor aqui tendo o seu último passo pra virar um cara do crime mesmo, matando outra pessoa. Mas a gente já entra nessa parte depois que você deixar o seu like e ficar inscrito aqui no canal pra não perder mais nada de Pinguim. A série chegando nos seus dois últimos episódios nas próximas semanas. Então você não vai querer perder nada da nossa análise completa de Pinguim. A gente tá aqui desde o primeiro episódio, esse aqui é o sexto, faltam dois. E a gente vai continuar aqui junto nessas próximas semanas, então fica com a gente. Cara, o Victor teve que matar, não teve outra saída, né? Quer dizer, sempre tem, né? Mas aquele cara, pra quem ele trabalhava antigamente, que os pais dele avisaram que era perigoso lá atrás, né? Colocou ele contra a parede, começou a desconfiar dele, falou da senhora, né? Que é a mãe do Pinguim que ele levou lá pro apartamento naquele bairro afastado e colocou o Victor contra a parede. O Victor tentou sair pela tangente, o cara é safado, espertão, né? Tentou ganhar do Victor e o Victor tinha guardado uma arma na calça no comecinho do episódio. Eles mostraram o Victor guardando a arma. Pra quê? Pra usar naquele momento. A hora que o cara ficou ali botando o Victor contra a parede, eu falei, ah, ele vai fazer isso. E ele fez. E ele ficou completamente traumatizado, porque deu um tiro no meio da garganta do moleque e o cara ficou lá jorrando sangue, né? Uma ótima cena, mais uma morte sensacional dentro dessa série, que dispensa comentários. Até acho que, comparado com os dois, três últimos episódios, hoje deu uma caidinha, né, na qualidade, mas não que ficou ruim, é que os anteriores, os três últimos, tinham sido os melhores até aqui, né? Mas a série mantém um nível altíssimo. E eis então que a Sofia, ela decide ir atrás da namorada do Pinguim pra buscar informações. Ela descobre onde ela mora, ela até foi lá com o intuito de matar a mulher, mas tanto uma quanto a outra se solidarizou mais ou menos com a história, né? É legal ver duas mulheres assim, mesmo em situações tão diferentes e em situações opostas e com conceitos, estilos de vida completamente diferentes, meio que entendendo uma ao lado da outra. Inclusive, a namorada, né, do Pinguim, descobrindo que a Sofia não era a Carrasco, né? E descobrindo que o Pinguim sabia o tempo inteiro que ele trabalhava pro cara que matou as amigas dela lá no passado e nunca disse nada pra ela. Então isso aproximou muito as duas, foi muito legal. E a mulher acabou, né, como a gente já imaginava que poderia acontecer, acabou traindo o Pinguim e falando pra onde ele tinha fugido. E aí o episódio termina, né, antes da gente ir pra esse término assustador que eu fiquei só esperando acontecer, a gente tem o Pinguim indo ao encontro de chefes de gangues ali importantes para oferecer a Bliss, para fazer aquele discurso dele do tipo os Falcone, né, agora os Rigante e os Maroni não sabem quem vocês são, não estão nem aí pra vocês. Os ricos construíram a cidade, o alto da cidade, com a prefeitura iluminada, enquanto o bairro ali onde eles estão afastados está sem luz. Tudo usando o dinheiro e a força e a família e tudo dos pobres. e com esse papo ele ganha os caras, porque os caras trabalham para os outros, mas eles também se sentem traídos, mas eles sabem que o Pinguim trai os outros. Então, assim, é um ambiente muito tóxico e onde um trai o outro o tempo inteiro, o tempo inteiro a qualquer momento. Então ele usa isso a seu favor e fecha uma parceria com esses caras. Só que enquanto ele está lá fechando a parceria com esses caras, a Sofia entra ali na casa onde está o Victor e onde está a mãe do Pinguim. Está lá a mãe do Pinguim e o Victor dançando todos felizes porque a luz voltou porque o Pinguim tinha intimidado um cara lá da prefeitura anteriormente e só está ali. A Sofia está só ali olhando e o Victor chegou a ouvir um barulho na porta. A hora que ele ouviu o barulho na porta eu falei putz ferrou não é o Pinguim e a mulher chegou lá e a hora que o Pinguim chegar lá no episódio seguinte no próximo episódio já vai ser tarde porque a Sofia vai ter levado os dois e vai usar isso obviamente para chantagear o Pinguim. Vai ser um momento eletrizante no próximo episódio para não perder nada. Fica aqui com a gente se inscreve nesse canal deixa um like nesse vídeo porque a qualquer momento a gente pode voltar com um novo conteúdo de Pinguim e na semana que vem com certeza a análise completa do sétimo episódio que está chegando a reta final de Pinguim. Aqui na tela você tem a playlist completa com tudo sobre Pinguim aqui para você no canal.